A gente terminou o nosso evento agora e olha quem a gente encontrou aqui. Não vou acreditar, ele tá muito bêbado. Vamos ligar pro Alan, vamos ver se o João tá aí fazendo coisa dele. Não, perfeito. Olha a situação dele, ia dar um vídeo de ódio. Deixa ele ver a gente. Vamos, 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 vamos. Alan, eu e a Babi a gente veio aqui fazer um evento aqui no centro de tradições nordestinas. A gente conduiu o Ceará. O Ceará tá muito louco. O irmão dele. Tá com o irmão dele abraçando, o irmão dele tá muito doidão. Pô, mas o que eles tão fazendo aí? Não sei o que eles tão fazendo aqui. Eu e a Babi a gente veio fazer uma presença VIP. O que eles tão fazendo aqui, eu não sei. É um louco, Alan. A gente queria saber se dá pra gente gravar um delivery com ele. Calma, calma, um delivery aí com ele. Vou ligar pro pessoal aqui, mandar te encontrar aí. Espera que alguma das meninas, alguma produtora vai te ligar aí então pra te encontrar por aí. Mas não fala nada pra ele. Você vai ficar escondida aqui esperando então autorização aí o pessoal chegar. Fácil da produção. No máximo 40 minutos depois. Quando espera a laitada ali da porta do CTM, a gente pergunta chega a sair do bolsillo gravando. Tá, tá, tá. A Bolívia e a Babi estavam fazendo aqui um evento lá no CTM. Aí elas sem querer encontraram o Ceará. E elas perceberam que tá bebaço. Mas por que que não vai o bola? Então, porque daí o Alan fez a ideia de mandar o Tiriti, o Tiriti. Porque é tipo, o Tito é nordestino, entendeu? Aí a gente vai lá e vai casturar o Ceará. Mas o Ceará não bebe pra c... Agora, depois que ele se separou, ele só faz qualquer outra balada. Deus fez a água. Enquanto isso, quem fez a cachaça foi o diabo. Se dirigir, não beba. E se beber, o pânico dirige pra você. Por quê? Por que sim. Só por causa disso. Estamos aqui com as suas paniquetes. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ele tá muito louco. Vai, sobe, 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 sobe. O Hélio da Boniz. Tudo bom, boa noite. Boa noite, lindo. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Não, não. Que isso? Que isso? Você está agressivo. Imita a Marília Gabi Fes. Começando as reuniões. Hoje eu vou chamar a cantora. Só que tira. Imitações agora. Pera Verão, Pera Verão. Epa, briga. Não, meu amor. Imita o Silvio. O que seu irmão bebeu? Cocô, cocô. Nós ficamos sabendo que você estava pepado e agora nós vamos te levar pra cá. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Está me agarrando aqui de um jeito que... Dança aí, Ceará. Dança a rocha aí, Ceará. Dança a rocha, Ceará. Dança a rocha, Ceará. Alivinei. Gente. Olha o irmão Ceará. Olha o irmão Ceará. Está me encoxando, cara. O irmão está me encoxando. Alviu bem feito pra você. Que isso, cara? Que isso? Ela vai casar, Wellington. A brincadeira é o seguinte, porra. Tem que colocar a porra da peruca, filha da porra. Para beijar as mulheres daqui. Essa é a brincadeira da tomada. Chega pra cá, a brincadeira da tomada. Você acha ele bonito? Lindo, maravilhoso. Foi bom, gostou? Maravilhoso. Oh! O que é isso? Aqui, daqui, daqui. Aqui, aqui. Não, não sei não. Qual que é o seu nome? Não sei não. Ele não sabe o nome dele. Você tem namorada? Não, não sei nada não. Não? Não sei não. Você está ouvindo direito? Não, não estou direito não. Eu preciso de um aparelho, exatamente. Você quer fazer algum pedido pro Pânico? Eu quero pedir um aparelho de ouvido pra mim. Pede pra Sabina aqui, ó. Sabina. Está linda demais, Sabina. Eu quero um aparelho de ouvido pra mim, aqui, ó. Está certo? Dá um abraço aqui. Ah, beijo. Tomara que você consiga realizar seu sonho. Quer um beijinho dela? Ah, ampa. Na boca e na língua? Sem língua, sem língua. Aê! Aê! É na ambulância que você bateu logo. Eu estou com um p**** inchado. Você, Xará, veio comemorar o CTN, pois quê? Eu quero mandar um abraço. A profissão de Fortaleza. Quer dar uma animada? Não quero beber. Toma, bebe. Vai dar uma animada na vida. Você lembra que você pegou três mulheres hoje no CTN? Umas gatas, o Ceará, você pegou hoje. Essa matéria vai ficar mais... Não é ruim, eu não posso ter ouvido. O Ceará, me conta agora essa trajetória de vida. Não, para, não me machuca, c****. A primeira imitação sua foi qual, ó? Eu estou... Vou... Há quanto tempo esse vídeo se você sentou? Mais de 20 anos, eu sou velho. Eu! Agora, na questão de casa, uma piada contada por 100. Qual o nome do ator que eu solto a pôr? Faz eco! Qual que é? Francisco Co. O cara vai baixar. O que que agora a Chico Anígio representa pra vocês, Chico Anígio? Não, não é verdade, viu? Você brigou com o Verde, com o Rodrigo Scarpa? Hum, não. Tem muitos anos de televisão, Ceará. Tem muitos anos. Ceará, o Paulo Jalás. Até o Talo, Gata. Como que você, Ceará? Você já viu, vai ter sacanagem, não sei. Como é que tá essa vida de solteiro? O casal durou de seis anos. Se tiver a melhor mulher da minha vida, Tatiana Morae Vicente. Você é uma amiga maravilhosa. Mas hoje... Como que tá hoje? Toma, velhinha! Aí você compra isso aqui e vai fazer o quê? Eu vou dar um c... Conta a sua noite, como é que é? Sai de casa, toma banho. Ensina os caras solteiros a fazer. Eu lavo a cabeça do chitaque. Eu vou dar um c... Aí chega na balada, como é que faz? Que eu ganho, tô... Não mexe. Você fez plástica? Fiz plástica no ovo. Ceará, você assume em rede nacional que você depila? Depila. Agora vamos na casa da Sabina Sato. Vamos, gente, de jegue. Vamos de jegue. Coloca aqui a brusa de cagaceiro. Coloca. Não, não, não. Porque ela é feia. Eu não acho você feia. Eu acho o demônio. Quero o menor a liga dela. Tá calhou, tá calhou. Eu vou te dar um beijo. Me beijo, é filho da p... O bicho é o demônio. O Satanás disse, o demônio. Ah, mas ele é um beijo bem gostoso, ó. Hum... Ah, olha isso. Não é tão feio que se eu cortar a cebola, a cebola é quem chora. Gente, é o seguinte, olha só. Agora é silêncio, que a cebola tá dormindo. Nossa, Ceará. Gente, que céu, pelado, Ceará. Ceará, olha aí você, Ceará. Ceará, você vai... Ceará, você vai quebrar isso, Ceará. Ceará, para, para. Que beijão na boca, quem? A manzã e a babinha. Ceará, você vai deixar... Ceará. Ceará, meu, Ceará. Para, Ceará. Para! Para, Ceará. Vamos me dar uma voz com energética. Para terminar a matéria agora, olhe para a câmera agora, Brasil inteiro. E agradeça ao público, finalize, por favor. Eu agradeço a Deus. Eu nunca me mostrei assim, tão ridículo. O meu Twitter, gente. Arroba o Ceará no Twitter. Um beijo. O Sabrina, tem uma coisa séria que a gente tem que te falar, a gente encontrou aquele cara que é surdinho hoje. Não, não sei. Ele é surdo? Ele é surdo, sério? Ele pediu para você, ele precisa, seu aparelho, olho, coxo, para botar no ouvido. E pediu para você, hein? Ui, Arame. Por que é isso? Eu não sei a linda, não sei o que, não sei o que lá. Não escuta mesmo? Não, ele escuta meu papai. Eu não escuta meu papai. Ele escutou? Ele dava com o aparelho, eu escutei. Só que ele dava com o aparelho ruim. Aí ele falou que tem um aparelho, que não escutei bom. Vamos falar com o Alan, assim, vamos falar com o Alan. Ele não tem que não escutar nada. Eu acho que ele é lábio. Então, a gente pode manter, vamos falar com o Alan. Se o Alan falar, vamos fazer, você faz. Claro. Touch. Vamos lá. Ai, eu tenho já unha. Já unha. Ai, eu tenho já unha. Sempre acaba na casa da Sabrina, hein, Sabrina? Sim, do meu vizinho tá reclamando já.